Helmut Marco dá entrevista polêmica e acaba ofendendo uma galera, tudo isso para querer tirar pereis da equipe. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois é, você que está acompanhando redes sociais e tudo mais já deve ter visto o que está acontecendo. Na entrevista a Servus TV, Helmut Marco falou sobre a performance do Sérgio Pérez e no momento que ele foi justificar o porquê dele achar que não está legal, foi onde o negócio desandou. Eu vou deixar alguns links aí para você na descrição, lembrando que geralmente eu pego as matérias em português para facilitar a leitura de vocês. Então vamos lá, o que acontece? Helmut Marco foi falar que Pérez fez uma das suas melhores exibições em 2023 nesse grande prêmio da Itália, estava elogiando o Pérez, até que ele mandou o seguinte, Tcheco não consegue se concentrar tanto quanto Verstappen ou quanto Vettel porque ele é, entre aspas, sul-americano. Eu botei entre aspas porque o Pérez não é sul-americano, ele é latino-americano, mas não sul-americano. Então Helmut Marco, além de ter botado o México na América do Sul, ainda falou que o motivo do cara ser às vezes pouco disciplinado, não conseguir se concentrar ou o que for, é porque ele nasceu no México. Obviamente uma coisa não tem nada a ver com a outra, não há uma relação direta aí entre o local do nascimento do cara e habilidade, capacidade de concentração, etc. Só que claro, a fala do Helmut Marco virou uma bomba, pelo menos aqui no Brasil, pelo que eu tenho visto, não vi nada, para ser bem sincero, eu não vi nada ainda de mídia, por exemplo, mexicana e tal, mas é porque eu realmente não acompanho a mídia mexicana e eu vi um ou outro gringo falando em língua inglesa dessa fala do Marco, mas no geral eu estou vendo mais aqui no Brasil mesmo, isso aí talvez você acompanhe mais os países de língua espanhola, você pode estar, ou os países latino-americanos e talvez você esteja já vendo muito mais coisas que eu. Fato é que o pessoal já falou, cara, xenofobia. Eu, Matheus, cago e ando para o que o Marco fala, coloquei isso lá no Twitter, estou nem aí para o que o Helmut Marco fala. Eu quero saber de Fórmula 1, o Marco falar besteira é o normal dele, por mais que às vezes ele fale coisas boas também. Agora, existe um motivo por trás disso que está claro, eu acho que as pessoas ainda não entenderam o que está acontecendo aqui. Está claro, o Helmut Marco já está inclusive partindo para a ofensa para alcançar o objetivo dele, que é tirar Sérgio Pérez da equipe. Ele quer que o Pérez chegue na equipe e fale, olha, eu não quero mais continuar, eu não vou ficar para 2024, por favor, vamos rescindir. É isso que ele quer do Pérez, porque isso não foi a única coisa que ele falou depreciativa do Tcheco na entrevista. Ele falou que o Pérez não é consistente, falou que nem sempre ele está focado, falou abertamente que quer o Lando Norris, mas que é uma pena o Lando Norris já ter contrato com a McLaren. Ele falou que já tentaram contato com o Lando Norris há algum tempo, mas ele já tinha o contrato também assinado. Falou que o motivo do Pérez não conseguir acompanhar o Verstappen é porque ele já tem mais de 30 anos, em breve vai ter o quarto filho, tem outros interesses na vida, ou seja, o Helmut Marco já está olhando para o cenário do Pérez e está querendo a todo custo tirar o mexicano da equipe. Então, se ele tiver que ofender, ele vai ofender, que é o que ele fez agora. E é aí onde eu digo que fica insustentável o clima na equipe. Por quê? O Helmut Marco está criticando o Tcheco há muito tempo, não é de hoje. Ele vem criticando. Se você lembrar, no primeiro semestre do Tcheco, em 2021, na Red Bull, que ele estava tendo altos e baixos, ele recebia as críticas do Helmut Marco, em 2022 recebeu crítica do Helmut Marco e em 2023 está recebendo também, porque ele é o único que pode bater de frente com o Verstappen e não faz. O Christian Horner faz o papel do policial bonzinho. Ele fica ali na imprensa, olha, não é bem assim, a gente está junto do Tcheco e tal, inclusive o perfil do Red Bull Brasil aqui falou isso lá no Twitter e tal, o Christian Horner bota mais panos quentes, vem na imprensa e tudo mais. Nada impede que no pessoal, no privado ali, ele dê umas duras no Tcheco. Mas o Helmut Marco está deixando explícito para o mundo inteiro há meses que ele não quer o Sérgio Pérez na equipe e que por ele, Lando Norris seria o piloto ao lado do Verstappen. Os dois são amigos, o Lando Norris é tratado como uma enorme promessa, inclusive eu diria que em 2023 ele despontou como uma promessa maior que Leclerc e Russell. Quando eu digo promessa, eu estou falando daquele piloto que espera-se que ganhe título mundial. Então o Lando Norris é um cara que hoje já está começando a ser visto pela comunidade de Fórmula 1 no geral como um cara mais pronto, mais preparado, um cara que está num nível melhor para chegar num título mundial do que Russell, Leclerc, do que Gasly, do que esses caras que geralmente eram citados nessas brincadeiras de comparações dos futuros campeões. Então esse é o sonho do Real Multimarco, ele quer que o Pérez saia da equipe já para a temporada 2024. Está claro isso. O Pérez pode falar, não, eu vou cumprir meu contrato até o fim, o contrato vai até o final da próxima temporada, o Real Multimarco vai ter que aturar o Pérez por mais um ano, mas depois o Pérez vai ter que fazer um esquema meio botas, né, tipo sair de uma equipe de ponta para ir para uma equipe que vai valorizar ele, mas que não entrega um ótimo carro. Provavelmente o Pérez vai para uma equipe dessa, vai para uma equipe de meio de pelotão. Muito provável, dificilmente ele vai para uma Mercedes, para uma Ferrari, ou talvez para o Maston Martin, pode até ir para o Maston Martin da vida e tal, que está agora subindo, né, e tal, pode acontecer. Mas em tese o futuro do Pérez é esse, é ir para uma equipe de meio de pelotão ou aposentar. E claro que essas declarações do Real Multimarco fomentam ainda mais as teorias de conspiração, de que o Pérez é sabotado, etc, etc. Que já falamos a exaustão aqui no canal, que não faz nenhum sentido, não há nenhum dado de telemetria que mostre isso, não há nenhuma atualização de carro que não esteja chegando para o Pérez, enfim, não há nada que comprove esse tipo de coisa, pelo contrário, o Pérez é que comete os seus erros ali. Mas voltando à entrevista do Real Multimarco, que é a entrevista polêmica que o pessoal tem polvorosa nas redes sociais, é o típico esquema, o Real Multimarco fez o típico esquema de falar para deixar desconforto, para deixar o clima insustentável, para forçar a saída do piloto, para fazer com que o Tcheko desista, para falar para o Christian Honor, olha, não tem mais clima para ficar aqui, já que dificilmente o Real Multimarco vai ser demitido, por mais que a nova gerência do grupo Red Bull não seja mais tão próxima quanto ele era do dono, do fundador, o Dietrich Mateschitz. Então o Real Multimarco tem agora esse empencilho, ele já não tem mais tanto poder assim, por mais que seja um cara que ainda tem muito poder lá dentro, é um cara que ainda tem muita voz, e querendo ou não, a história da Red Bull na Fórmula 1 se confunde com o Real Multimarco e vice-versa. Então não tem como também tirar esse quadro, a influência dele lá ainda é muito grande. Como é mais fácil você demitir o piloto do que o Real Multimarco, e ele sabe disso, ele vai fazer de tudo para tirar o Tcheko de lá, para tirar o Pérez e colocar um piloto que o agrade, seja o Lando Norris, talvez pagando uma multa recisória para a McLaren, ou às vezes um outro piloto para fazer esse tampão até o Norris terminar o contrato dele com a McLaren, possível também, mas quem entraria? Aí que fica difícil, porque o Ricciardo é uma incógnita, agora está machucado, a gente não sabe como vai ser a performance dele, o Leon Loss é muito novo, o Tsunoda é um cara que até parece que está melhorando nessa temporada, mas é difícil também de prever alguma coisa, já se fala em Tsunoda indo para Aston Martin por conta da Honda, então quem eles colocariam nessa vaga aí? Fica meio difícil você puxar alguém para preencher esse espaço, essa lacuna do Tcheko até 2025, que o novo regulamento é em 26 e geralmente os contratos são costurados pensando no novo regulamento. Mas é isso, é isso que está acontecendo, ficou bem claro na minha opinião qual é o esquema do Real Multimarco, e dentre as várias cagadas que ele fala ou faz, nós temos essa situação da Red Bull, que eu quero saber a sua opinião, você acha que o melhor seria realmente o Tcheko ir para outra equipe, você acha que ele deveria ficar para confrontar o Marco, o que você vê desse cenário todo dentro da equipe Red Bull? Diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, e também entrar na Instant Gaming para comprar jogos mais baratos, gift cards e ainda ajuda o canal. Um grande abraço, valeu e falou!